Foi inaugurado em São José do Rio Preto o Dólios Hospital Dia, um dos maiores e melhores hospitais de todo o Brasil, aqui na nossa cidade. Acompanhe a noite da inauguração. Bom, doutor Carlito, eu me lembro em 2012, quando você me mostrou o projeto, você começou a construir em 2013, né? Não parecia verdade, mas é verdade. Hoje a gente tá aqui, uma festa lindíssima, o prédio todo pronto, você conseguiu juntar um monte de gente bacana pra vir trabalhar aqui. Me conta, todos esses anos, esse sonho, realidade agora? Então, foi paulatinamente, né? É o que você falou, a gente chega a estar pronto, parece que é inacreditável mesmo, né? E parece que foi de uma hora pra outra, não parece que demorou tanto tempo, você entendeu? Mas foi assim, três anos e meio de construção, que eu tive meu filho à frente disso aqui, senão eu tava realmente sufocado, você entendeu? Porque você juntar a medicina, cuidar da parte médica e cuidar da construção de um prédio desse, meu filho cuidou 100% disso aqui. Mas mais do que o Gustavo, né? Você trouxe um monte de oftalmologista, você colocou lá no andar de cima, uma cirurgião, uma dermatologista, agregando sempre, do jeito que você faz no futebol, né? A gente tenta sempre fazer a melhor equipe, né? Você acompanhou o nosso time lá em Manchester, né? Foi um ano espetacular aquele que você teve junto. Eu tenho esse estilo, eu não gosto de ser solitário, eu gosto de ter gente junto, de grupo, eu sou assim. E é por isso que eu jogava tênis, voltei pro futebol, porque é equipe, né? O gostoso é estar no grupo, gente trabalhando junto, ou jogando futebol junto, né? E hoje são quantas pessoas aqui, entre médicos, funcionários, que você conseguiu trazer pra trabalhar aqui no Dólios? Em torno de 100, eu acredito. Não tenho o número exato, não, mas em torno de 100. Nós temos um andar que já tá com o piso todo certinho, pra ampliação quando for necessário. A gente espera que seja daqui a 2, 3 anos já, pra novas pessoas chegarem, né? Filhos, netos que já estão chegando. Vai ter espaço pra ampliar. Além das pessoas que estão aqui, os oftalmologistas que estão aqui, outros podem vir operar aqui também? Sim, é aberto. E nós temos oftalmologistas que não são daqui, mas que trabalham no nosso centro cirúrgico. Isso aí tá completamente à vontade de quem quiser participar do projeto, entendeu? Centro cirúrgico, como eu te disse, 4 salas são focadas na oftalmologia e 2 em cirurgias gerais. Mas os colegas oftalmos vão ter o equipamento de última geração, sempre, entendeu? E eles ficam realmente muito felizes de estarem trabalhando aqui. Bom, eu te conheço, eu sei que deve ser a última geração. A gente pode dizer que é um dos hospitais mais modernos do Brasil? Com certeza. Com certeza. Pode dizer. Porque eu conheço todos os hospitais de Brasília e conheço vários do mundo, você entendeu? Desse padrão aqui pode ter igual, melhor não tem. Isso eu te garanto. Doutor Carlito, já tá todos os convênios credenciados? Sim, tem. E agora a SUS, com o tempo também, busca-se um credenciamento? Na verdade, eu sempre tive esse sonho no outro serviço, eu tinha um serviço de residência que eu tocava e a gente tem muita vontade de pôr um serviço aqui social. Mas isso esbarra um pouco na burocracia, entendeu? Sim, depende de vocês. Depende de mim. A gente até tá tentando conseguir um credenciamento pelo SUS e às vezes é difícil, porque o SUS tá completo, tá fechado. Mas, se Deus quiser, a gente vai ter ainda, pra ter formação de residentes, formação de fellows, entendeu? Eu acho que a gente vai conseguir. E doutor, você continua operando? 9, 10 cirurgias por dia, todo dia. E jogando bola também. E jogando bola. Aí é o último fôlegozinho, viu? Já tá, isso aí já tá no final. Então vamos curtir, doutor. Prazer estar aqui. Muito obrigado, viu? Prazer meu, viu? Com Cássia Vasconcelos, você tá com o doutor Carlito há muitos anos, há mais, quase duas décadas, é isso? É, na realidade, eu estou com o Carlito desde 2000, quando eu entrei na residência no antigo ORP. Ficamos juntos lá até 2010, aí quando ele saiu, eu saí também pra gente montar o Dólios. Há sete anos atrás, nós montamos o Dólios, que era em outra sede, e agora a gente veio pro nosso sonho, que é esse hospital. Então, você participou de toda essa loucura dele, se eu posso dizer isso, porque só um cara louco faz uma coisa dessa, né? Precisa ser um sonhador, precisa ser um louco, precisa ser um cara... Tudo de bom, né? A gente gosta dele, é até difícil falar, mas você participou desde o comecinho, né? Desde o começo, o Maluí, ele sempre teve a ideia de trazer algo aonde Rio Preto ganharia, aonde a oftalmologia de Rio Preto ganharia. Ele sempre teve esse projeto engavetado, e por alguns motivos ele não conseguiu colocar em prática. Quando nós formamos o novo grupo, aí reacendeu a chama, entendeu? Então, eu acho que a palavra é essa mesmo, é louco, porque assim, ele faz tudo numa paixão. Eu acho que a melhor palavra é essa, numa paixão, e tudo converge pra dar certo. Cláudia Togne foi a eleita aqui do Carlito Figueiredo pra fazer essa construção maravilhosa, maravilhosa, e pra participar de um sonho de um homem visionário, né Cláudia? Com certeza, eu tô com ele dentro desse projeto há 10 anos, nós começamos assim, na reforma de um espaço onde ele estava antigamente, e de repente ele falou, olha, nós não vamos reformar nada, nós vamos começar do zero, e nós vamos fazer um projeto novo, e eu quero alguma coisa assim, que não supere, não é Rio Preto, não é o estado de São Paulo, eu quero alguma coisa a nível mundial. Aí você tava me falando que ele é um projeto, que ele é tudo em volta de uma pupila. É, o projeto, ele é uma caixa de vidro, se você olhar por fora, é uma caixa de vidro que integra toda uma parte externa, sendo que esse vidro, essa parte externa, onde a gente tem a captação de luminosidade, internamente nós temos uma pupila, é um círculo, né, onde os consultórios estão todos localizados ali, aqui onde nós estamos, é o entorno dessa pupila. Então são entradas independentes, onde o médico entra pelo estacionamento, naquele setor, e o paciente transita em volta, onde nós temos essa caixa de vidro. É bem bacana, é uma realização profissional muito grande, não dá pra mensurar, assim, o que a gente sente, o vento, isso aqui acontecer, né, que tem uma frase que fala que o homem é eterno, né, quando o seu trabalho permanece, e eu olho pra isso aqui e falo... Você vai viver pra sempre! Meu Deus, sabe, é muito gratificante, porque eu tenho três filhos, né, são três projetos maravilhosos, e aí quando você olha pra isso aqui, você fala, é mais um filho, né, muito legal! Então parabéns pelo filhote! Obrigada! Legenda Adriana Zanotto